A sétima edição do Salão do Livro em Presidente Prudente já começou, são 10 dias de várias atividades. O Centro de Eventos do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, recebeu dezenas de estandes de livros. Segundo a organização, são mais de 100 mil títulos. Isso mesmo, durante o evento serão realizadas oficinas de cultura, educação e apresentações artísticas. Este ano tem novidades, viu? Para facilitar a interação dos visitantes, as áreas de exposição e os corredores foram ampliados. E tem livros para todo tipo de leitor. Hoje e amanhã, o Salão do Livro funciona das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Um programa cultural para toda a família. E olha só, a entrada é de graça.